O que é isso, meu filho? Calma! Eu quero é o dance do jegue, de jekuca, por favor. Bota esse som arretado, tá? O que é isso, meu filho? Calma! O que aconteceu na minha vida? A história do jegue muito bravo Quem me deixou, eu me decursei saída Eu vinha que chumar a casa descansar O jegue estava no portão, quis me pegar Quando me viu, foi murchando as orelhas Mostrando o tempo, começou a relixar O que é isso, jegueirei? O que é isso, jegue, o que é isso, jegue? Quem tava dentro não podia mais sair Quem tava fora não podia mais entrar É que é um jeque que estava ali Minha jumenta queria conquistar Ouvia tão doeto de rapida aí E os dois saíram a galopar Dei um suspiro e cheguei a conclusão Que os animais têm o direito de amar É, quem é isso é mano, calma De quem é esse jeque, de quem é esse jeque De quem é esse jeque, ele quer me morder De quem é esse jeque, de quem é esse jeque De quem é esse jeque, ele quer me morder De quem se chegue, de quem se chegue, de quem se chegue, tire-lhe daqui Eu vou na frente e ele atrás, eu quero ver quem corre mais Everybody De quem se chegue, de quem se chegue, de quem se chegue, de quem se chegue, ele quer me forte Que ninguém se enxergue, que ninguém se enxergue, que ninguém se enxergue, tire eles daqui